Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Este vídeo vamos destacar a nova Itapemirim, informações muito importantes da companhia chegando e nós trazemos para você. Pessoal, mas antes da gente ir para a vinheta, eu quero fazer mais uma vez um apelo a todos vocês. Eu estou em tratamento com vários problemas de saúde e eu preciso muito do apoio de vocês, da ajuda de vocês. Vocês são seguidores do canal, eu tenho certeza que vocês gostam do nosso conteúdo, das nossas matérias, gostam da minha pessoa, ninguém me segue à toa. Se você me segue, é porque você gosta do meu conteúdo e eu, claro, quero continuar com o canal, quero continuar trazendo as informações diariamente para vocês, mas para isso eu preciso tratar da minha saúde. São vários problemas que eu estou tratando e para continuar, pessoal, eu preciso do apoio de vocês, da ajuda de vocês. Se vocês puderem, aquelas pessoas que podem, o pique está aparecendo na tela. Qualquer valor que vocês puderem doar, com certeza Deus vai lhe abençoar e com certeza você vai receber o dobro do Senhor Jesus. O valor que você puder contribuir, eu agradeço desde já. Logo após a vinheta, eu volto trazendo as informações da Amarelinha. Solta aí. Pessoal, informações chegando da Itapemirim. A CET de Santos libera embarque e desembarque da nova Itapemirim, Suzantur, que vai colocar a linha entre Santos e Ipatinga via ABC e São Paulo para operar. Então, é a primeira notícia da empresa. A Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, que também é responsável pelo terminal rodoviário da cidade, lá do litoral paulista, emitiu autorização para a nova Itapemirim, Suzantur, realizar embarques e desembarques no local. O documento assinado pelo diretor-presidente do órgão, Antônio Carlos Silva Gonçalves, é da quarta-feira, dia 10, e foi entregue à empresa de ônibus na sexta-feira, 12, sendo trazida em primeira mão pelo portal Diário do Transporte. A Suzantur tem o direito, por meio do arrendamento judicial, de operar, por dois anos, linhas e estruturas correspondentes às empresas Viação Itapemirim e Viação Caissara, que faliram em 21 de setembro de 2022. De acordo com o diretor de operações da nova Itapemirim Caissara, Júlio de Assis, a liberação já vinha sendo tentada pela empresa desde o início do processo de retomada das linhas. Ainda segundo Assis, agora com a autorização será possível colocar em operação a linha Santos e Patinga via ABC, ou seja, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo. A estimativa é que o serviço entre em funcionamento no início de maio deste ano, com a possibilidade de mudanças na previsão. Então está aí mais uma linha que a Suzantur confirma para voltar em maio. Mas tem outra informação muito importante que chega da nova Itapemirim. E qual é a informação? Está tudo confirmado, a nova Itapemirim confirmou, definiu aí os horários das três linhas que vão reestrear esse mês. A empresa divulgou os horários das três linhas que devem retomar ainda neste mês de abril de 2024. O portal diário do transporte já havia antecipado as datas de início e agora a empresa confirmou os horários. De acordo com a companhia, o esquema operacional será Recife, em Pernambuco, Feira de Santana, na Bahia, via Salvador, pela BR-101. De Recife, às quartas-feiras, sete e meia da noite, já a partir do dia 24 deste mês. Já de Feira de Santana, às quintas, a partir das 18h30, começa dia 18 de abril. São José dos Campos, São Paulo, Teóflotone, via Ipatinga, Minas Gerais. De São José, às sextas, sete e quarenta e cinco da noite, começando dia 19 agora de abril. E de Teóflotone, aos domingos, sete e meia da noite, começando dia 21 de abril. São Paulo, capital, Iuna, no Espírito Santo, via Guaçuí, também no Espírito Santo. De São Paulo, saindo às sextas, 18h30, começando dia 26 de abril. E de Iuna, aos domingos, 15h30, começando dia 21 de abril. Então, está tudo confirmado pela Suzantur. Agora sim, as linhas vão ser reativadas. Três novas linhas reativadas agora no mês de abril. Meus amigos, por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.